É do Capitão do Céu Tempo muito tempo Tempo novo, tempo novo Todos os dias, antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos Tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais perto Que seu sangue amago E não sei o E seu anjo Silvagem Silvagem Veja o sol Desta manhã Não senta A tempestade que chega É da cor Dos teus olhos Temos 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 É sempre o meu amor Agora